Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo SP Rio. Olá, bom dia. Começa agora o jornal abre aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo Rio São Paulo. Estamos ao vivo em transmissão simultânea do Facebook da SP Rio Mais e do jornal O Vale. Eu sou o Zé Guilherme Ferreira e comigo aqui no estúdio está o Guilherme Codazzi, editor-chefe do jornal O Vale. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes. Bom dia, espectadores. Boa semana para todos. Hoje é segunda-feira, dia 3 de setembro de 2018. E nos destaques dessa edição você confere. Que tristeza. Incêndio destrói o Museu Nacional do Rio e o Brasil perde mais memória que já é fraca. Uma tragédia anunciada. PT desafia TSE e insiste em Lula. O Vale tem 142 nomes para as eleições deste ano. Na região mais violenta do Estado, o PCC dá as cartas. No tabuleiro, é vida ou morte. Bandidos fazem corretagem dos pontos de vendas de drogas na região. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal abre aspas. Jornal abre aspas. Obrigado mais uma vez pela audiência. Interaja conosco pelas redes sociais. Deixando a sua mensagem, a sua sugestão. Agora vamos ao meu comentário do dia. A história do Brasil se contorceu nas chamas que destruíram ontem o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio. Uma tragédia anunciada e mais do que uma metáfora da agonia do país. O jornalista JB Medeiros lembra que o governo Temer interrompeu diversos programas de apoio aos museus federais nos últimos anos. Cortes de até 60% nos recursos. O presidente do Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram, o Marcelo Araújo, tinha pedido demissão na semana passada diante da penúria e das mãos atadas. Os recursos para o Museu Nacional vinham através do MEC e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que geria o museu. Prevenção de riscos foi um dos programas cortados em tempo de sufocamento das universidades federais. O Márcio Ferrari, outro jornalista bem informado, conta que recentemente o museu precisou fazer uma vaquinha pela internet porque uma das portas estava completamente corruída por cupins. Para se ter uma ideia da importância que os nossos governantes tinham pelo Museu Nacional, consta que o último presidente da República a pôr os pés ali, onde hoje só há cinzas, foi Juscelino Kubitschek, nos anos 60. O museu é uma instituição fundada por Dom João VI com mais de 200 anos de história. tinha 20 milhões de itens importantes sobre a nossa história. Com a destruição, eu pergunto sobre o destino infernal de Luzia, fóssil da brasileira de 11 mil anos, que era mantida por lá numa gaveta. Teria sido melhor ter ficado embaixo da terra. Que situação, não é, Guilherme? Olha, é absolutamente lamentável o descaso do Brasil, do nosso país, principalmente dos nossos governantes, com a história e a cultura brasileira. Você citou, cortes de verba em setores importantes ocasionaram essa tragédia contra a cultura e a história brasileira. São 200 anos, é o principal museu brasileiro. São itens de importância mundial, como o caso da Luzia e tantos outros, o acervo de arqueologia egípcia. E tudo isso virou pó diante do descaso do poder público brasileiro com a história do nosso país. Além do trauma do acervo que acabou em chamas, virou pó no Rio de Janeiro, nós tiramos também a oportunidade das gerações futuras de brasileiros de terem acesso a esse tão importante acervo. E eu vou um pouco mais longe. Esse descaso com o patrimônio cultural brasileiro, ele não é restrito a um ou outro museu, ele é generalizado. Nós temos aqui, por exemplo, na nossa região, museus que estão abandonados. Em Taubaté, que é a cidade onde eu nasci, a gente tem a Capela do Pilar, que é um patrimônio tombado, patrimônio histórico, construído no século XVIII, de taipa, construído pelos bandeirantes. É um imóvel único, rico, arquitetonicamente. E ele é absolutamente abandonado. Ele chegou a ser ocupado por usuários de craque na região central de Taubaté. Após reportagens do jornal, o Condefat obrigou que aquilo fosse reformado e estavam reformando as paredes de taipa com cimento. Completamente fora do padrão. E o IFAM e o Condefat determinaram a interrupção daquela atrocidade. E até hoje está abandonado, assim como outros tantos pontos históricos e de importância cultural do nosso país. É lamentável. As autoridades vão dizer, ah, que pena, não é? É só isso que eles vão falar. Mas eu acho que é interessante a gente mostrar, como você fez muito bem no seu editorial, a consequência prática de alguns cortes de gastos. Então, você deixa de investir na prevenção, esse é o resultado. Você deixa de investir em ciência e tecnologia, o resultado você vai acompanhar nos próximos anos. Já que há pouquinhos aparecem. Então, toda a ação vai gerar uma consequência e, no caso das atrapalhadas feitas pelos nossos governantes, são consequências muito dolorosas para o nosso país. Bom, agora vamos a notícias mais regionais. Vendem-se, alugam-se, arrendam-se pontos de drogas na região, tratar com os próprios bandidos. Esse é o tema do mais recente documento do jornal O Vale, sobre o qual vamos conversar aqui com o Guilherme Podazzi. Mas antes eu peço licença para a gente assistir a um pequeno trecho. O tempo vai passar E muita coisa vai mudar Mas tô ligado, o crime nunca vai acabar Eu comecei... Antes, uns 17, 16, 17 anos. Com 18 eu já fui preso. Quando eu comecei, eu roubava era posto, farmácia, baia. Não tinha só o pedestre que não, mas o resto tudo não roubava. Já trafiquei também, até mesmo no bairro mesmo. Já trafiquei também bastante, mais de três anos no tráfico. Mas nunca fui preso em tráfico. Vários lugares, lá, aqui, outro lugar. Era em vários lugares. Vendia bastante. Eu ficava só no recorte de dinheiro. Mais de 25 mil por dia, dependendo do lugar. Tinha um lugar que era bem mais. O horário era biqueira, falando era biqueira inteira. Os dois vapores, campana, que eram os três campanas, e o dono do horário. Como se fosse o gerente, entre as. Tem hora para entrar, mais ou menos, os dias, né? Vai alternando, né? Para dificultar até o pessoal. Pode ser pego, você altera. Por exemplo, uma pessoa trabalha hoje, volta daqui a quatro dias, cinco, né? Para não ficar todo dia. Quando eles têm gente disponível. Então, teve gente aí que alugou, né? Ou vendeu. Eu conheço gente aí que pegou aí terreno, troca, carro. Pois é, Guilherme. Queria saber de você como foi fazer esse mapeamento do mercado imobiliário, dos pontos de venda de droga na região. Como que a coisa funciona? É, literalmente, está dominado, viu? Porque esses pontos de droga geralmente funcionam em locais públicos. Então, existe uma simbologia muito grande de locais públicos estarem ocupados pelo tráfico de drogas e, além disso, eles serem comercializados por esses criminosos. Então, é exatamente isso mesmo. Esses pontos, que são chamados por eles de biqueiras ou lojas, eles funcionam em praças, vielas, esquinas, e são alugados, são vendidos e são arrendados pelo crime organizado. Nós temos, por exemplo, na região da Santa Cruz, que é reconhecido que ela foi, após a prisão, no início da década passada, de um traficante conhecido, o Serjão, acabou sendo arrendada pelo primeiro comando da capital. Então, realmente, esses pontos são cadastrados pelo crime organizado, inclusive os pontos ativos e inativos. Então, vou te dar um exemplo. Após o batismo de algum criminoso no PCC, o PCC pode recomendar que ele ocupe um dos pontos inativos e comece ali a fazer o mercado de entorpecentes. Então, realmente, é assustador você saber que esses pontos, que, em geral, repito, estão em espaços públicos, eles realmente são comercializados como se fossem imóveis e acabam tendo um movimento, o valor varia de acordo com o movimento daquela área, por exemplo, mais próximo de unidades escolares, o preço é mais caro, mais próximo de bares. Então, existe realmente um mercado clandestino que acontece às vistas da sociedade. Muito bom. Lembrando que o documento está disponível nas páginas do Facebook do jornal O Vale. Guilherme, aproveitando a deixa das drogas, que eu queria falar um pouco com você sobre o PCC. O jornal O Vale tratou do assunto na semana passada quando o primeiro comando da capital completou 25 anos. É um efeméride. Exatamente. E vi que você assina a reportagem. Fala para a gente como anda o PCC na nossa região. Eu queria também sair um pouco dos bastidores dessa reportagem, se você puder falar. A gente publicou no dia 31 de agosto o documento Vale Especial o Estado Paralelo do PCC na região do Vale do Paraíba. Lembrando que o Vale é o berço da facção criminosa. hoje é a principal facção criminosa do Brasil e que foi criada na Casa de Custódia de Taubaté, à época apelidada pelos criminosos como Fábrica de Monstros. O principal monstro que ela fabricou foi justamente o primeiro comando da capital. Hoje, além do domínio no tráfico de drogas e no crime organizado em São Paulo, o PCC já está dominando mais oito estados brasileiros e disputando a liderança no narcotráfico em mais 21, mais 13, perdão, totalizando 21 estados com sua presença além do exterior. Então, a gente mostrou nessa reportagem, nessa grande reportagem, como funciona o tribunal do PCC, como está organizado o PCC nesta área que é conhecida como Sintonia 12 ou Sintonia 2, que é o Vale do Paraíba. O PCC, em seu organograma, ele é dividido por departamentos, cada departamento é conhecido como Sintonia, todas respondem à Sintonia final, que é a cúpula do que eles chamam de partido, entre aspas. A reportagem foi feita com base em depoimentos de agentes que estão na linha de frente do combate ao crime organizado, também a presos, ex-presos, pessoas ligadas ao tráfico de drogas, que acabaram realmente traçando uma radiografia bem completa de como opera essa facção criminosa. A gente tem, por exemplo, a questão do tribunal, a gente traz um caso específico que demonstra toda a violência que está inserida nesse império criminoso que o PCC exerce aqui na nossa região e em outras áreas do país. A gente teve um caso de um adolescente do Parque Meia Lua, em Jacarei, que tinha participado de um homicídio. A vítima desse homicídio era irmã de um membro do PCC. Então, esse adolescente foi sequestrado no Parque Meia Lua, mantido em cativeiro na região de Taubaté, na região do Esplanada Santa Terezinha, foi julgado pelo primeiro comando da capital, condenado à morte e, além da condenação à morte, como envolvia a vítima desse homicídio anterior, era ligada a um membro do partido do crime, a condenação ainda impôs que esse adolescente tinha que ser morto por um parente dele. Então, alguns dias, levou-se alguns dias até encontrar um parente que foi levado até lá e obrigado... Requentes de perversidade. E obrigado a executar, ou como eles chamam, ele estava decretado e acabaram assassinando esse adolescente que foi desovado em uma região rural de Tremembé. Isso, de acordo com, inclusive, fontes ligadas ao enfrentamento do crime, acontece diariamente, ao que eles chamam de tabuleiro, que é o julgamento ao tribunal do crime. Ele é montado diariamente para se debater questões tanto relacionadas à facção criminosa como também às quebradas, que é como eles chamam as áreas onde eles atuam. Então, isso pode variar desde um caso como esse, envolvendo uma pessoa ligada à organização criminosa ou até coisas corriqueiras como um roubo no bairro, naquela quebrada, como eles lidam com isso. De acordo com os próprios policiais, em geral, a pena de morte não é aplicada. Só em últimos casos isso tem sido evitado pelo PCC. Estou vendo aí, o título, tem um dos títulos da matéria aí, Estado Paralelo. Estado Paralelo. O governador Geraldo Alckmin, nessas entrevistas, sempre pergunto para ele em relação ao PCC, que é uma pedra no sapato da questão da segurança pública em São Paulo. Em São Paulo e que vai para o Brasil inteiro. Ele diz que não tem esse Estado Paralelo, não, que isso aí não existe. e a gente mostra que a coisa é grave. O PCC transformou-se em uma multinacional do crime. Não é à toa que hoje ele está em mais de 20 estados brasileiros e também no exterior. Ele domina o tráfico de drogas no atacado e no varejo. E ele funciona realmente como uma empresa. Eu vou dar um exemplo. o criminoso para se filiar ao PCC tem que ter três padrinhos para apresentar um currículo do crime. Quanto mais prisões ou faculdades ele tiver frequentado, melhor. Ele tem que pagar uma mensalidade chamada de caixote. Ele tem uma série de obrigações relacionadas à facção criminosa e, por conta disso, ele acaba recebendo, entre aspas, alguns benefícios, como assistência jurídica, cesta básica para a família caso ele seja preso. Então, realmente existe um setor de RH, existe uma área até de assistência, uma espécie de bolsa. Ele foi preso, a família vai receber uma indenização. Então, realmente, o PCC funciona como estado paralelo. Além dessa organização empresarial, ele tem esse estado paralelo de ser justiça também. Ele tem um poder judiciário próprio em que ele é juiz, carrasco e, muitas vezes, ele é a própria lei. Então, realmente, para se enfrentar um crime organizado dessa demanda, tem que se enfrentar o problema de frente. Não adianta fingir que ele não existe. Então, mais uma vez, esse documento está nas páginas do jornal O Vale. Eu gostaria também de indicar um livro recente, editado pela Companhia das Letras, Irmãos, Uma História do PCC, um livro muito interessante do sociólogo Gabriel Feltran, que ele justamente mapeia de uma maneira mais geral a questão do PCC. Aqui no documento do Vale, a gente tem um caso muito pungente local. E esse livro mostra justamente toda essa, entre astros, filosofia que há por trás do PCC. O que o PCC, em seu estatuto, por mais absurdo que pareça, chama de a ética do crime. Muito bem. Nós vamos para o intervalo e já, já, a gente volta. Jornal Abre Aspas Olá, vamos à política. A semana começa sob o peso da decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que tirou o ex-presidente Lula da campanha presidencial em decisão na madrugada de sábado. O PT ainda não indicou oficialmente o substituto de Lula esticando mais uma vez a corda. Fernando Haddad, entretanto, já está em plena campanha. Até usou o chapéu de cangaceiro na sua simbólica passagem por Garanhuns, em Pernambuco, terra de Lula. E por lá abraçou também Renan Calheiros numa missão constrangedora, nada confortável. O ex-presidente, entretanto, continua na campanha e, por causa disso, a oposição protocolou ontem no TSE três ações contra propagandas eleitorais da chapa petista. O partido novo acusa o PT de descumprir ordem judicial. Outras ações falam de propaganda irregular. A decisão do tribunal realmente impugnou a campanha de Lula na TV e no rádio, mas não pensem os críticos que Lula desaparecerá da eleição. O ex-ministro Eugênio Aragão, advogado do PT, disse que o partido já prepara sua defesa e, afinal, Lula pode, sim, aparecer em 25% de uma propaganda minutos destinados aos chamados apoiadores. Bom, seis dos 21 vereadores de São José dos Campos disputarão cargos nas eleições deste ano para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados. A região metropolitana do Vale tem 142 candidatos, lembrando que Juliana Paiva, do PT, desistiu de concorrer. Pois hoje o jornal abre aspas inicia uma série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais da nossa região. Foram convidados todos aqueles que tiveram seus registros no TSE. De forma democrática, todo candidato que aqui estiver terá 20 minutos de entrevista para expor suas propostas ao eleitor. No final da entrevista, será concedido mais um minuto para que o candidato possa fazer suas considerações finais. lembrando que você, ouvinte, pode participar dessa série de entrevistas mandando perguntas e dúvidas durante as transmissões usando os comentários das páginas do jornal O Vale e da SP Rio+. Participa comigo dessa entrevista do chefe do jornal O Vale, Guilherme Codazzi. E hoje quem está aqui no estúdio é o El Babu, candidato ao deputado federal pelo Partido Patriota. A partir de agora seu tempo começa a contar. Bom dia, candidato. Bom dia, tudo bem? Agradeço o convite. Então, nós temos uma pergunta padrão aos candidatos para iniciar o bate-papo que é a seguinte. Quais os motivos levaram o senhor a se candidatar? Na verdade, a população está pedindo socorro. O Brasil está pedindo socorro, o São José está pedindo socorro. E eu falei com muitas pessoas que poderiam estar aqui onde eu estou hoje, como candidato, e todos realmente estão... Tem muita gente que está com medo, fala assim, não vou arriscar. O Brasil virou um país do crime. Os criminosos estão comandando desde o poder até nas ruas. Mas se ninguém fizer nada, ninguém ir para a frente, a gente... A tendência é piorar. Até agora mesmo, se fizer uma reportagem de jornalismo, o PCC está comandando tudo, só falta colocar um RH e falar, contrate. A partir desse momento das mensagens que os senhores passaram também, essa semana, eu acredito que uns 10 mil vão entrar no PCC, porque o governo não tem emprego, a pessoa precisa trabalhar. Aí acontece, a última opção acaba por muitos, até muitos que não têm educação entrando no crime. E o crime está cada vez mais forte, eu vejo isso diariamente, falo com as pessoas, as pessoas estão revoltadas, principalmente na internet, o ódio está tomando conta, mas o que acontece? A gente precisa de solução, eu entrei para encontrar a solução, montar um time, um time do bem, para a gente ir para cima e não deixar, não aceitar mais toda essa corrupção. Se a gente aceitar essa corrupção que está hoje, semanalmente, a gente vê denúncias na Câmara, na Prefeitura, e todos nós ficamos calados, isso não vai mudar. não adianta ficar reclamando e xingando nas redes sociais, precisa de uma atitude, precisa de uma solução, que nem vai ter a greve dos caminhoneiros novamente. Eu sou contra a greve, mas chegou um ponto no governo que não tem conversa mais, se todos não pararem e ficarem em frente às partes principais do governo, não vai ter mais soluções. A população toda tem que parar. Aconteceu alguma coisa ali na Prefeitura, para São José dos campos inteiros, vamos todo mundo lá em frente da Prefeitura e falar assim, eu não aceito isso. Muitos países, até nós vimos recente na Copa, na Croácia, eles não aceitam o melhor jogador do mundo. Ele é corrupto, ele entrou num sistema corrupto, não aceita. O Brasil, ele precisa fazer isso. Se a gente estiver aceitando, até os próprios corruptos, eles estão criando a lei do retorno para eles, eles vão ser assaltados, eles podem, ou eles são os criminosos, mas eles podem, amanhã, ser uma outra vítima do crime. A figura do deputado federal faz uma ligação do governo central com as suas regiões. O senhor conhece a nossa região? Porque o deputado federal vai atuar não só em relação a São José, mas em relação a um grupo de cidades. O senhor conhece a região para poder atuar da maneira que o senhor pretende? Na verdade, eu entrei para a política esse ano. Estou conhecendo muita coisa da política agora. Eu tenho 20 anos de evento e evento, eu sempre fiz um network. Não fui para me divertir. Aqui, nos interiores, o pessoal vai se divertir. Os corporativos, quem trabalha com eventos, a gente faz um network. É tudo trabalho, a gente não enche, é cara, a gente conversa com as pessoas, vai nas festas e conversa. E todo mundo está nos eventos. a gente já vem acompanhando isso daí e a situação vem piorando cada vez mais. Eu já morei em Araraquara, morei em São Paulo, morei em Macaé, no Rio de Janeiro, a cidade do petróleo, que não tem um centavo investido lá. Era para ser a cidade mais rica do Brasil. E é preocupante que todas as propostas que todos passarem, se não acabar com a corrupção, não vai entrar nenhuma proposta, não vai ser aceita. Porque a corrupção, hoje em dia, calcula-se em 200 bilhões por ano, é bem mais. Passa de um trilhão. O Brasil teve 6,5 trilhões de PIB o ano passado, um trilhão aí vai tudo para a corrupção. E o sistema, o sistema é assustador, o sistema é o poder brasileiro, 90% do poder brasileiro. Aí não adianta só eu entrar para tentar travar essa corrupção, sendo que a corrupção domina tudo. É praticamente tudo. E cada um faz uma parte ali, desde uma corrupção pequena, vai crescendo gigantesca e parece não ter fim mais. até agora eu estou na rua. Eu comecei a minha proposta, a minha campanha no sábado, para vocês terem uma noção. Eu vejo aí que muitos já estão desde janeiro com a campanha. Quem financia a sua campanha? Ninguém. A minha campanha... É só eu, meio que o pessoal. Tipo assim, o pessoal vê, eu vejo na rua e converso, quem que é esse? Fala, sou eu, pode conversar comigo. Eles estranham, tomam um susto, mas eu estou indo para cima, ouvi que... Eu estou conhecendo muita coisa agora. Eu entrei sabendo que eu tenho 1% de chance, agora eu estou vendo que está aumentando bastante na rua, porque mesmo os candidatos com bastante líderes, cada candidato preparado, hoje, ele tem de 100 a 200 líderes na rua. Esses líderes que trazem os votos de todos eles. E todos eles são bem pagos. Isso preocupa bastante. Eu queria saber se o senhor avalia que essa experiência que o senhor tem profissional na área de eventos o qualifica para exercer um cargo de deputado federal e o senhor também se apresenta como novo. O senhor acabou de dizer que entrou esse ano para a política, mas o senhor é de um partido que mudou de nome, que era o antigo PEM. O PEM, por exemplo, na nossa região, foi o partido do ex-prefeito de Itaú até, Roberto Peixoto, que já foi condenado inúmeras vezes por corrupção. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência, de que forma ela gabarita o senhor para atuar no Congresso Nacional e também sobre o seu partido. O senhor se apresenta como novo, mas o Patriotas, apesar de termos de nome, não é tão novo assim e tem, entre o seu histórico, pessoas como Roberto Peixoto, que já foi condenado, já foi preso pela Polícia Federal e hoje já foi condenado inúmeras vezes. Taubaté. Na verdade, eu procurei, eu esperei até o último minuto para lançar a candidatura à Bolsa, coisa assim que está impossível no Brasil. Precisaria lançar urgentemente a candidatura à Bolsa. Tem muita gente querendo entrar, eu fiquei três meses pensando muito em qual partido entrar e se entrar e por que entrar e a gente está numa decisão que a gente não pode mais pensar o que fazer. A gente tem que tomar uma atitude e correr atrás de uma solução. Em relação ao partido, pode fechar todos. eu não protejo partidos, não protejo candidatos, cada um faz a sua campanha, tem candidatos bons em todos os partidos, assim como tem candidatos corruptos. Aí, o que acontece? Você pode mostrar diversos candidatos que estão corruptos ou políticos que são corruptos, não tem a ligação. se você entra no partido, você precisa entrar. No Brasil, você é empurrado a responder coisas de outras pessoas que você nunca viu na vida e nunca vai ver. Eu sou totalmente contra a militância, eu entrei com esse ideal, não quero fazer parte de elogia nem militância. O partido, ele pode ter várias essas coisas. Uma das minhas propostas é ter três partidos no Brasil e tirar o fundo bilionário. Todo esse dinheiro está sendo injetado nos corruptos fortemente. Os 28 mil candidatos que temos agora para deputados, metade é ficha suja. A nossa justiça passou a mão na cabeça e falou, vai entrar lá, meu filho. Aí acontece, o sistema é gigantesco, só eu sozinho não vou combater nada. Eu, como vários novos políticos, precisamos entrar para a gente quebrar esse mecanismo. O mecanismo é gigantesco e eles têm muita força. Se os novos não entram, aí não tem muito apoio. Porque, o que acontece? Os adversários aqui na região eu tenho vergonha dos políticos que tem aqui. Eu não posso falar muito senão está um processo atrás de processo. Sabe como é? Mas eu tenho vergonha. Não só aqui, eu morei em Araraquara. Nossa, lá está pior que aqui. O pessoal está pedindo socorro, não sabe o que fazer porque os políticos que estão lá estão acabando com a cidade. Os candidatos lá é pior ainda. Eu falei, puxa, eu como candidato, se caso eu entre, eu vou proteger com unhas e dentes São Paulo todos. Mas por que o senhor escolheu o patriota? Na verdade, foi o único partido que me abriu legenda. Eu procurei todos aqui no Vale e muitos fecharam a porta para mim e falaram que eu tinha que subir um plano de carreira. Como eu fiz muitos eventos, eu conheci bastante gente. Nas redes sociais, eu tinha 300 mil pessoas. E nessa época de eventos, ao longo da minha vida, não tinha essa de comprador, de seguidores. Hoje tem isso daí, tem os robôs e tudo mais. Isso aí atrapalha, porque o networking sempre de eventos foi sempre venda. Eu trabalhei sempre com comissão de venda e resolver. Hoje eu vejo muitos empresários, eles não sabem mais o que fazer. Eles acham que a culpa é deles, a culpa é deles dessa crise. Na verdade, não é a culpa deles, é a culpa do sistema. O governo não prioriza, não motiva os empresários. Tem muita gente indo embora, muita gente indo embora mesmo. Então, o senhor não entrou por uma questão de plataforma, de propósito, ideologia? De todos os partidos. É verdade. E eu entrei, eu já falei para os responsáveis do partido, eu falei assim, eu não vou proteger nada do partido, eu vou proteger o povo, que eu sempre fui da população, e eu estou entre todas as classes e eu quero defender pelo menos os direitos. Eu estou indo atrás dos direitos básicos. O Brasil é um país que não tem o direito básico. Se você não tem o direito básico, que é educação, saúde, segurança e emprego, você vive num submundo. Só que a gente está aceitando isso. até criminalidade, uma coisa muito forte, um rapazinho bebeu a noite toda ali na Bacabal e atropelou cinco e matou cinco e está solto. Nós não podemos aceitar isso. Essa pessoa tem que ser presa, no mínimo 50 anos de prisão. A gente está vendo as notícias, eu acompanho, eu gosto de ver as notícias, acompanhar, mas de um ano e meio para cá está muito pesado, está muito pesado. Você abre qualquer jornal, qualquer site de informação, está pesadíssimo. e os jovens, nós cada dia ouvindo isso, o que eles vão pensar? E o que nós, mais velhos, mais experientes, vamos falar para os jovens? Falar para seguir para um caminho bom, sendo que na televisão, nos jornais, passa todo dia, o crime está contratando, o crime paga bem, o crime não sei o quê. Daí o que acontece? Que fim que a gente vai tomar? Se todos nós não tomamos uma atitude agora, depois pode ser tarde demais. A gente tem 33 dias para mudar tudo isso daí, que é o tempo da campanha. e o Brasil só vai mudar se esse povo da internet que vive xingando, vive reclamando, tomar uma solução. Eu ouvi uma frase de um chefe, de um líder, quando eu tinha 22 anos, que mudou a minha vida. Eu sempre fui recramão também. O brasileiro tem essa mania de recramar e não levantar um dedo. Dei um chefe, uma vez recramei bastante, e o chefe falou assim, tudo que você recramou traz essa solução para mim. Você é capaz, você vai atrás. Aí eu tomei isso para a minha vida. Foi uma rasteira que eu tomei no dia. Tomei um baque, assim, mas o que acontece? Isso, se você trazer para você, cada brasileiro trazer para você e defender a pátria, na minha bandeira está escrito ordem e progresso. Eu sou brasileiro, eu tenho que ser um patriota, não partido, patriota. Eu tenho que defender a minha bandeira. Eu não posso aceitar corrupção. Em Baniara, Camboriú, todos os corruptos estão fazendo campanha, está todo mundo gritando corrupto, corrupto. Vai na internet, digita no Google o nome do político investigado na frente. Aí você vai saber quem é. Eu não defendo ninguém. Tem muita gente buscando votos nas igrejas. Eu vi até... O candidato à presidência do seu partido, Cabo Daciolo, é um homem bastante religioso e tem usado a Bíblia em todos os seus debates. Qual é a sua ligação ou como é que você vai atuar junto com o seu candidato majoritário? É, cada um faz a sua campanha. Na verdade, ele pode ter umas ideias boas, intenção. Tem que ter muito cuidado na política para você não pirar. Na política, se você quiser mudar o mundo sozinho, você tem que entrar meio assim no público, o público precisa ouvir e você não precisa... Você não vai mudar o mundo sozinho, você tem que ir aos poucos conversando com as pessoas. Que nem no crime, se não ficar falando do PCC, meu, todo mundo vai entrar em pânico. Que é uma coisa assim que já está alastrada. Em relação aos evangélicos, eu sou cristão, mas eu não frequento a igreja, eu acredito em Deus, eu faço a minha parte. Eu acho que... Até ontem mesmo eu vi uma cena na igreja, eu tinha acabado de conversar, eu fiquei uma hora e meia conversando com o pipoqueiro, eu converso com todo mundo na rua. O pessoal pergunta, mas você é o candidato? Eu falo, eu sou o candidato. Você está acostumado que eles vêm aqui de terno, um carro brindado, cheio de segurança, e só vem aqui e fala oi, oi, tira uma foto e vai embora e filma? Eu faço bastante coisa, mas não tiro foto, mas o que acontece? Eu pretendo falar com o máximo de pessoas. Esse final de semana eu falei com 15 mil pessoas. Aí acontece, eu estou preparando aí para montar um time. Eu não preciso vencer, mas a mensagem que eu passar para todos é para se despertar, não fique parado, vamos atrás de soluções. Agora, no caso da Sônia, ele é um muito bom candidato. Para mim, ele começou a campanha um pouco tarde também, e, no entanto, é precisar de uma assessoria bem bacana ali. Eu acho que ele poderia ganhar a próxima. Ele ficou conhecido por aquela polêmica da URSSAL e outras ideias. O senhor corrobora com essas propostas, essa ideologia que ele prega? Sim, na verdade, boa parte aqui da... Eu peguei o que acontece. Esquerda, direita e centro, peguei minhas propostas, peguei minhas propostas baseadas nos Estados Unidos. Sou a favor do modelo dos Estados Unidos no Brasil urgente. Por mim, o Trump podia vir aqui e invadir o Brasil, que ninguém aguenta mais. Se ninguém tem solução, o Trump tem. Está batendo um recorde de emprego lá, não tem o que reclamar nos Estados Unidos. Eu vejo as mídias assim, as mídias nacionais, todo o tempo falando mal do Trump. É o rapaz, é o político que abriu a porta do mundo. Essa coisa de invasão do Trump é retórica, é retórica a sua. Você está dando um exemplo só. Eu estou dando um exemplo, mas, por mim, ele podia invadir entre aspas que nem assim a Venezuela. A Venezuela está pedindo socorro. Cadê a ONU? Cadê os países? Cadê os poderes para salvar ali? A gente vai esperar que o Brasil vire uma Venezuela? Eu vi aqui nas suas redes sociais, quando você teve sua candidatura registrada, que você falou que foram nove meses de trabalho que não tinha conseguido registrar a candidatura no Vale do Paraíba e conseguiu na capital. É isso? Isso. Nem no seu partido você conseguiu... Na verdade, é de São Paulo. Só em São Paulo? Não, o partido é de São Paulo. O coordenador, que é o Valdeci, eu agradeço muito o Valdeci, que existem pessoas boas na política. Se não fosse ele, eu não tinha entrado. Vamos supor, o PSL, a maior parte dos partidos... Aqui tem uns partidos locais, não vou citar nome, mas esses partidos você não entra. Já tem as pessoas... Mas você entrou em outros partidos daqui? Eu falei com todos. Tem partido que nem me respondeu. Mas você acha que não é importante o candidato também ter uma ideologia política? Por exemplo, você procurou todos os partidos e acabou... Desculpe se foi... Se eu estou analisando errado, mas foi o único que, no final, te deu uma brecha, foi o Patriotas. Você não acha que também... Você fala, por exemplo, de ter três partidos no país que eu acho que seria, então, você transformar os partidos realmente em partidos que tenham uma ideologia forte, que representem um tipo de pensamento político. No caso, você procurou todos os partidos. Você não acha que há uma incongruência, uma contradição nisso? Eu procurei porque eu quis pesquisar como funciona a política. Ideologia é tudo mentira. Esquerda e direita é mentira. Não existe. Estou meio incorporando o Daciolo. Mas é verdade. O Daciolo fala muita verdade. E ele... Muita gente está com algum susto. A ideologia política vai muito além do esquerdo e direita. É mentira. O pessoal é pago. O pessoal ganha bem. O que eu estou dizendo assim, ideologia política, ela não é só fulano é de direita, é de esquerda, é de centro. É a questão de como aquele partido, aquele conjunto de pessoas enxerga as prioridades daquele país. Se é mais na área social, por exemplo, ou se não, se é mais liberta. Então, assim, a ideologia é muito mais ampla do que simplesmente ser de esquerda, direita, centro. Eu queria só saber se você não acha que é um pouco contraditório você ter procurado todos os partidos, não ter encontrado um espaço neles e ter ido para patriotas e, ao mesmo tempo, defender esses três partidos. Então, na verdade, eu procurei todos os partidos para saber como funciona. Eu queria saber da boca de cada um e os representantes. Daqui eu não consegui legenda, em São Paulo eu consegui todos. Todos que eu poderia escolher lá, eu escolhi o Patriotas porque ele segue o partido que menos corrupto ou não corrupto, não posso falar muito de partido, porque eu sou de um partido, mas acontece, só a favor de três partidos para definir. Essa ideologia não existe, militância e a parra. Quais seriam esses três partidos? Direito, esquerda e centro. Como é funcionado, como existe no Estado, e você disse que isso é mentira, que esquerda... É mentira no Brasil, nos Estados Unidos, o pessoal defende a bandeira. Mas o que acontece? A gente vive num submundo, a gente não tem nenhum básico, a gente vai lutar por ideologia, a gente vai lutar por direitos, sendo que a gente não tem direito, não está tendo nem emprego, tem 40 mil pessoas desempregadas, o pessoal está indo para o crime que não tem emprego, está desesperado. A gente vai ficar brigando por ideologia até quando? que nem assim, eu trabalhei muito tempo com moda e trabalho ainda hoje, a comunidade LGTB está sofrendo muito preconceito, tem que ter punição severa, pune, que nem um rapazinho, você viu, foi espancado, 15 anos de cadeia, pega um rapaz que espancou, 15 anos de cadeia, eu quero ver quem vai ser o próximo a bater, se não tiver punição severa, não adianta, que nem assim, na política, eu vejo a reportagem dizendo todo o povo tem que fiscalizar político, o povo não é obrigado a fiscalizar o político, existe o ministério, mas o ministério não está dando conta, que é muita denúncia, muita coisa errada, e quando prende, a justiça solta, o STF, nossa, é uma vergonha, a gente não pode aceitar tudo isso. Na área social, a gente falou bastante de segurança, o senhor tem algum, qual o seu pensamento em relação aos programas sociais de apoio aos menos favorecidos? Então, na verdade, todas as causas sociais caem na parte da saúde, que está abandonada, boa parte está indo para a corrupção, e a gente precisa de fiscalização e punição, porque está todo o vapor, o pessoal está roubando todo o vapor. Mas o senhor é a favor, por exemplo, de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família? Eu acredito que tenha sido essa a pergunta do José Guilherme. No entanto, sim, no começo, sim, mas precisamos criar oportunidades. Até quando vamos ficar com o Bolsa Família? Precisamos de oportunidades e educação. Precisamos de empregos, precisamos de bons salários. Não adianta a pessoa conseguir um emprego e ter que ficar pagando o conto o resto da vida. Eu vejo muito o modelo dos Estados Unidos e da Europa. Muitos países, eu tenho vários amigos no Canadá, se você ficar desempregado e for um canadense, o governo te paga um valor, um salário, que é bom, e fala assim, a gente não quer que você fique desempregado. E a pessoa que recebe, ela fala assim, eu não quero ficar desempregada, eu quero um trabalho. É questão de um ou dois dias, ela já arruma outro trabalho. Se ela quer mais, ela vai lá e arruma outro trabalho. Ela arruma dois, três trabalhos, arruma trabalhos paralelos e cresce na vida profissionalmente e compra o que desejar. As coisas são bem baratas lá fora. E quando chega no Brasil, é um absurdo. Numa dessas, eu pretendo, se caso eu entre, isentar os impostos dos produtos internacionais, que é o que acontece no Paraguai. O Paraguai está tomando todas as empresas do Brasil, que lá os impostos são bem baixos e o governo favorece as empresas. Favorecendo as empresas, favorece os empregos. Muito bem, nosso tempo terminou. Você tem mais um minuto aí para as suas considerações finais. Eu agradeço muito por estar participando aqui. a neutralidade do jornal e do SP Rio, que eu vejo que muitos aqui são partidários. O recado que eu dou para toda a população é que se desperte. A hora da mudança é agora. Temos 33 dias para mudar esse Brasil. Temos 33 dias para mudar São José dos Campos. E as coisas não vão se mudar se todo o povo não se despertar agora. É difícil, o sistema é gigantesco. Eu estou aqui porque eu quero resolver, eu quero solucionar, eu quero trazer a solução para todos aí do Vale e São Paulo. É o maior desafio da minha vida e eu tenho esperança que eu vou fazer novamente esse povo sorrir. Eu vou atrás, vou buscar e estou com toda a força. Obrigado, Welbabo. Lembrando que amanhã o convidado será Levi Oliveira, candidato a deputado estadual pelo Democrata Cristão. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Jornal Abre Aspas Jornal Abre Aspas E retornando com o Jornal Abre Aspas, agradecendo a companhia de vocês, internautas, na página da SP Rio+, e também no Facebook do jornal O Vale. Vamos saber como fica a precisão do tempo para toda a nossa região neste começo de semana. Com o Caio Souza. Bom dia, Caio. Olá, José Guilherme. Muito bom dia. E a aproximação de uma frente fria pelo mar deve mudar um pouco as condições do tempo aqui na nossa região neste início de semana. A partir da metade da tarde desta segunda-feira, nós já devemos ter um aumento da nebulosidade e temos até chances de chuva em pontos isolados. Mas até lá, o sol vai brilhar e as temperaturas vão subir rapidamente. A máxima devem passar dos 30 graus na região do Vale do Paraíba, dos 29 na capital paulista, 29 também no litoral norte e na Serra da Mantiqueira, 25 graus. E com o aumento dessa nebulosidade lá no final da tarde, as temperaturas vão começar a cair. O vento deve soprar com intensidade moderada, além dessa chance de chuva. e só adiantando um pouquinho o tempo para a semana, nós devemos ter dois dias de tempo instável, amanhã na terça e na quarta também, sendo que amanhã nós teremos um declínio acentuado nas temperaturas, as máximas devem ficar na média mais ou menos 8 graus mais baixos do que a gente vai ver hoje e as chances de chuva amanhã são maiores também. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal abre aspas. Pois é, antes do futebol eu queria falar sobre uma notícia triste de violência aqui na cidade. A polícia prossegue as investigações sobre a agressão a um jovem na última quinta-feira, foi bem acompanhado pelo jornal Vale, violência no bairro Jardim América, na Zona Sul, aqui em São José dos Campos. A agressão motivou um protesto na Avenida Andrômeda, onde o jovem trabalha. A equipe da SPRIL esteve lá acompanhando a movimentação. Os manifestantes pediram para que as investigações ocorram de forma rápida e reivindicaram políticas públicas voltadas ao público LGBT, já que o jovem homossexual alega que apanhou enquanto o agressor dizia para que ele virasse heterossexual. A reportagem é de Rodrigo Fernandes. O Rodrigo esteve lá nessa manifestação onde as lideranças dos movimentos LGBT reivindicaram justamente rigor e rapidez nessa apuração. O Jornal Vale tem acompanhado esse caso. Exatamente. É um caso que deu muita repercussão, principalmente nas redes sociais do jornal, e muita discussão também em relação a esse tema que tem pautado até mesmo discussões eleitorais no âmbito presidencial. Eu acredito que realmente é preciso que o caso seja apurado com rigor, rapidez, e que sejam criadas políticas para a proteção do público LGBT. Agora, é preciso investigar o caso, esclarecer exatamente o que aconteceu. Falando um pouco em relação a essas questões relacionadas também a direitos humanos, ao respeito aos direitos humanos, nesta edição especial do fim de semana, o repórter Xandu Alves trouxe uma matéria nas páginas 2 e 3, justamente com o balanço do número de queixas de violações dos direitos humanos na nossa região. Os dados são do DISC-100 do governo federal, são os dados mais atuais, um relatório divulgado na última semana referente ao ano de 2017. E nós tivemos 3.314 queixas de violações dos direitos humanos apenas no ano passado. E as principais vítimas são as crianças e adolescentes. Então, nós temos aí a cada 24 horas duas denúncias de violações dos direitos de crianças e adolescentes na nossa região. Então, direitos humanos têm que ser, sim, respeitados. Você acompanha essa matéria no nosso site, é bem importante e bem esclarecedora também. Bom, agora é a hora do esporte, nós vamos saber como foi a rodada do final de semana com muitos jogos movimentando o Campeonato Brasileiro. Vamos lá, bom dia, eu. Olá, Rodrigo, muito bom dia, bom dia a todos que acompanham o Abre Aspas da SP Rio+. Campeonato Brasileiro teve a sua 22ª rodada no final de semana com o Vitória fazendo 1x0 no América, o Grêmio goleando o Botafogo 4x0, o Vasco perdendo em casa para o Santos 3x0 com 3 gols de Gabigol que passou a ser o artilheiro ao lado de Pedro do Fluminense com 10 gols no campeonato, o Corinthians empatou com o Atlético Mineiro em 0x0, o Flamengo decepcionou seu torcedor no Maracanã perdendo para o Ceará 1x0, o Atlético Paranaense fez 2x0 no Bahia, o São Paulo empatou com o Fluminense em 1x1 com expulsão de Diego Souza com gol contra e uma série de confusões aí dentro da partida. O Esporte fez 1x0 no Paraná, o Cruzeiro empatou em casa com o Internacional 0x0 e o Palmeiras foi a Chapecó e venceu a equipe da casa Chapecoense por 2x1 e volta a brigar pelo título brasileiro. A liderança tem o São Paulo com 46, o Inter é o segundo com 43, o Flamengo é o terceiro com 41, Grêmio e Palmeiras estão na quarta colocação, o Grêmio leva vantagem nos critérios, tem 40 pontos, Galo 35, Atlético Mineiro, o Galo 35 pontos, o Corinthians em oitavo com 30, o Santos em décimo com 27 pontos. Na zona do rebaixamento estão neste momento Esporte com 23, Chapecoense com 21, Ceará com 20 e o Paraná com 15. Na artilharia do Brasileirão, Pedro do Fluminense e Gabigol do Santos com 10 aí são os dois artilheiros da competição até aqui. No Mundial de Fórmula 1, grande prêmio da Itália, circuito de Monza. Neste final de semana aconteceu a 14ª etapa da competição. o inglês Lewis Hamilton venceu a prova e continua liderando com vantagens sobre Sebastian Vettel. A prova terminou da seguinte maneira, Lewis Hamilton em primeiro, Kimi Raikkonen em segundo, Walter E. Bottas em terceiro e o Sebastian Vettel na quarta colocação fora do pódio. No Mundial de Pilotos, Lewis Hamilton lidera com 256 pontos. Em segundo está Sebastian Vettel com 226. Na terceira colocação, Kimi Raikkonen com 164 pontos. No Mundial de Construtores, a Mercedes lidera com 415 pontos. A Ferrari vem em seguida com 390 e na terceira colocação a RBR com 248 pontos. A 15ª etapa do Mundial de Fórmula 1 acontecerá no Grande Prêmio de Singapura no próximo dia 16 de setembro no circuito Marina Bay lá na Malásia. Saindo da Fórmula 1 e voltando para o futebol, a seleção brasileira se apresenta e já está se apresentando lá nos Estados Unidos. com 18 dos 23 jogadores. 12 não foram para a Copa do Mundo lá na Rússia. O primeiro treino deve acontecer hoje às 18 horas na Red Bull Arena com 18 jogadores à disposição do técnico Tite. Felipe Coutinho, Arthur, Felipe do Porto que já atuou na região do Alto Tietê na equipe do União e também jogou no Corinthians, foi campeão do mundo com o Corinthians e Eder Militão que agora também está no Porto lateral que foi convocado para o lugar do Fagner que se contundiu e Dedé não se apresentam hoje, apenas amanhã. Alisson, Hugo e Neto foram aí os goleiros convocados por Tite, Alexandro, Militão, Felipe Luiz e Fabinho os laterais, os zagueiros Tiago Silva, Marquinhos, Dedé e Felipe, no meio Casemiro, Fred, Arthur, Lucas Paquetá, Anderson, Ferreira, ou Pereira, perdão, Coutinho, William e Neymar e na frente Richardson, Everton, Douglas Costa e Roberto Firmino. Para a gente encerrar a participação, Rodrigo, o futsal brasileiro é campeão do mundo mais uma vez. Falcão, aos 41 anos, conquista o bicampeonato com a equipe de Sorocaba ao bater a equipe do Carlos Barbosa numa final brasileira no Mundial da Tailândia neste final de semana. Sorocaba 2, Carlos Barbosa 0 e Falcão conquista mais um título na sua interminável carreira de melhor jogador da história do futsal. Um grande abraço, amanhã a gente vai falar aí da Série B do Campeonato Brasileiro, vamos também destacar o tênis, o S-Open, entre outras modalidades esportivas. Lembrando que neste final de semana acontece aí mais uma etapa do Mundial de Surf que tem dois brasileiros na liderança, o Felipe Toledo e o Gabriel Medina. A nota triste de hoje, aí saindo, fugindo do mundo do esporte, fica por conta da tragédia cultural no Rio de Janeiro com o incêndio lá no Museu Nacional. tristeza pura no coração e na alma de um dos maiores acervos da história desse país. Infelizmente, nós não temos o mesmo apreço que temos aí pelo futebol e por tantas outras coisas para com a arte, para com a cultura do nosso país. Fica aí o pesar por tudo o que aconteceu lá no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Bem, Rodrigo, Esporte Volta Amanhã no Abre Aspas. Um grande abraço. Obrigado, Ailton. O Ailton Volta Amanhã. Muito bem. Nós tivemos um problema técnico com a reportagem do Rodrigo Fernandes, mas você pode assisti-la no Facebook da SP Rio+. O Abre Aspas vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, você que nos acompanhou pelo Facebook da SP Rio+, e do jornal O Vale. lembrando que o Abre Aspas fica na íntegra, nas duas páginas. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Zé. Obrigado a todos os espectadores. Uma ótima semana para você. Uma ótima semana para você e para todos que estão nos assistindo. E amanhã o titular, o Rodrigo, está de volta. Até. Até. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto